Mais de 100 dias depois de receber o relatório final da CPI da pandemia, o Procurador-Geral da República segue sem impedir a abertura de qualquer investigação sobre as autoridades acusadas pela piora da pandemia no Brasil. Eu pediria a V. Exª que a gente encerrasse os trabalhos dessa CPI com um minuto de silêncio pela memória das 606 mil pessoas mortas no Brasil. Obrigada. Crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verba pública, charlatanismo, prevaricação, crime contra a humanidade e crime de responsabilidade. Insatisfeitos com a demora da PGR, senadores da cúpula da CPI da Covid-19 cobram agilidade de Augusto Aras. Numa rede social, o presidente da comissão, Omar Aziz, afirmou que a sociedade brasileira exige que as autoridades tomem providências. Já o senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da CPI, diz que busca assinaturas para pedir o impeachment do Procurador-Geral da República. A PGR nega que os inquéritos estejam parados. Em nota, afirma que enviou ao Supremo Tribunal Federal manifestações referentes a todos os indiciados com prerrogativa de foro. E ainda acusa a CPI de enviar dados incompletos ao Ministério Público, o que explicaria a demora no andamento dos inquéritos. Este argumento não para em pé. A inconsistência não justifica em momento nenhum a não instauração do inquérito policial. Estes 100 dias sem que tenha havido um inquérito policial é uma vergonha para a Procuradora-Geral da República. Não há qualquer tipo de justificativa minimamente plausível que possa dar uma razão para esse atraso. Parte dos senadores que integraram a cúpula da CPI da pandemia defende a instalação de uma nova comissão. Os motivos seriam investigar a demora para começar a vacinação das crianças e os ataques feitos pelo presidente à Anvisa, além do apagão de dados do Ministério da Saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou o uso da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos no dia 16 de dezembro. Mas o Ministério da Saúde iniciou a vacinação infantil só um mês depois. Agora, no momento em que o Brasil registra pico de infecções, desde o início da pandemia, os hospitais pediátricos de todo o país lutam contra a crescente taxa de ocupação de leitos, inclusive nas UTIs. Todo atraso, seja por incompetência culposa ou dolosa, ele gera danos e esses danos têm nome e sobrenome. Quanto antes a gente consegue implementar medidas que são eficazes e seguras para contenção, menos complicações a gente vai ter. Obrigado. Obrigado.